Música A Defensora Pública Geral participou do Colégio de Líderes desta semana. Maria Luziane Ribeiro apresentou para os deputados o projeto Pintando o Mato Grosso de Verde. A iniciativa visa estruturar as defensorias no interior do estado. Ao longo dos últimos anos da minha gestão a gente fez um trabalho de ter defensores, ter equipes para poder atender a população. Só que nem todas as localidades a gente tem um espaço apropriado para o atendimento. Então agora a gente está nesse próximo passo que é ter as instalações com dignidade, adequadas para o atendimento à população. E o projeto ele prevê essencialmente a construção de econúcleos, que são unidades sustentáveis com um custo menor para a execução e também um tempo menor para que ela seja feita. Na reunião a defensora apresentou alguns números da instituição. Em especial com relação ao patrimônio. A defensoria tem quatro imóveis próprios, 43 locados, 33 imóveis cedidos e 13 postos de atendimento em prédios de terceiros. Em algumas localidades dentro de fóruns, em salas cedidas pela prefeitura, em outras localidades a gente está alocando espaços, só que não são espaços adequados. Muitas das vezes nós temos, por exemplo, em uma localidade a defensora está atendendo dentro da rodoviária, em uma sala minúscula dentro da rodoviária. Então a gente precisa ofertar condições dignas para o atendimento à população. O presidente da Assembleia Legislativa se comprometeu a auxiliar a instituição no pleito junto ao governo do Estado. E designou o deputado Carlos Avalone para liderar o diálogo com a Secretaria de Fazenda. O deputado Carlos Avalone, o deputado Delmar Alboço, vão conduzir essas discussões aí para fechar até semana que vem para nós encerrarmos o orçamento. A defensoria que trabalha com o cidadão, ela que recebe o cidadão que está ali, que está precisando, que não tem ninguém para atendê-lo. Então essa garantia é importante. Nós vamos dar todo o apoio para eles. Legenda Adriana Zanotto